O gabinete do deputado Simão Pedro, ao vivo Olha o sorriso Você vai brincar de ouvir, era só ia tudo, muito chique, um caraque Vem uma jarra com uma tática de compor Esse partido é um dois dinheiros aqui Desde os dois dinheiros Quem que é o pastor lá? É... Alex Cardoso Parabéns para FREE, programa DITO SIM Obrigado meu Tadeus Tem um celular que te joinha Então, foi o prazer, mais uma vez. Obrigado, Tadeu, pela presença.